Música BR-316, noite de sexta-feira, mais um acidente acabou acontecendo e você já vê aqui duas ambulâncias do SAMU aqui para atender as vítimas um acidente moto com moto e onde duas pessoas aqui ficaram feridas você já vai acompanhando com a gente aí as imagens desse acidente aqui ó, numa das motos, um homem e uma mulher aqui ó, acabaram ficando feridos já estão sendo encaminhados para o hospital na segunda ambulância, mostra ali Eric, rapidinho o pessoal já está saindo o rapaz também teve aí a perna fraturada e vão ser encaminhados para o hospital aqui um homem e uma mulher que estavam em uma das motos e aqui mais uma pessoa também que estava em uma, na segunda moto que acabou aí se envolvendo nesse acidente vamos chegar a pé aqui para mostrar as motos aqui as vítimas já estão dentro da ambulância do SAMU já vão ser encaminhados aí para o hospital e aqui do lado ainda está as motos aqui no centro da BR, aqui Eric, dá para ver a sandália aqui de uma das pessoas que foi socorrida aqui pela equipe do SAMU ali ó, o resto da, pedaço da moto o impacto foi justamente aqui nesse local olha, muito sangue aqui no chão e acabaram aí se chocando aqui no meio da BR-316 nesse acidente que acabou acontecendo nessa noite de sexta-feira aqui na cidade de Bacabal como aqui é muito rápido, né? você viu a equipe do SAMU foi rápida veio até o local, já atendeu a ocorrência já encaminhou um homem, uma mulher que estava em uma das motos e a segunda vítima também que estava aí na segunda moto na primeira e segunda moto como você viu aqui no local a ambulância foi rápida já atendeu as duas, as três vítimas, né? duas pessoas que estavam em uma moto a segunda estava na segunda moto que também se chocaram aqui na BR-316 e já foram levadas para o hospital as duas motos, rapidamente o pessoal tiraram aqui do local justamente para que a polícia chegasse aqui e não apreendesse as motos então rapidamente o pessoal aqui muito rápido tiraram as motos aqui do local as vítimas já foram levadas para o hospital e foi mais um acidente nessa noite de sexta-feira aqui na BR-316 da Rodovia da Morte Lenildo Frazão direto da notícia que sabe o que mais um acidente você é uma especialidade do local do local